e sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a banda brad brad foi uma banda famosa nos anos 70 com músicas como everything gaillon if guitar me entre várias outras foi formado em los angeles em 1968 pelo cantor david gates e jimmy griffin além deles tinha rob roy lewik neto e mike botz o nome brad em tradução significa pão o primeiro sucesso da banda foi a música make me quere with you que ficou em primeiro lugar no topo das paradas dos estados unidos fizeram vários shows pelo país depois vieram outros sucessos como everything gaillon if albury guitar man baby i want you entre várias outras após problemas internos a banda se desfez em 1973 voltaram em 1976 para o último disco a música da banda everything gaillon foi regravada por boy george da banda cultura e clube em 1996 eles se reuniram novamente para o 25º aniversário da banda e essa foi a última vez que eles estiveram juntos atualmente somente david gates e rob roy estão vivos o resto da banda infelizmente já faleceu david gates que eles tem atualmente 80 anos de idade enquanto rob roy tem 78 anos de idade apesar do tempo já passado e do fim da banda as músicas da banda brad segue sendo lembradas e escutadas nos dias atuais principalmente quando assunto é flashback anos 60 e 70 e música antiga e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima